Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um videozinho diferente, hoje eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração enquanto eu estava lendo essa palavra, então eu espero que ele possa falar com você, assim como ele está falando comigo e ele está ministrando sobre isso comigo, eu espero também que ele possa falar com você da forma como ele quer, então bora pro vídeo? A palavra que eu vou ler se encontra em Atos 4, 13, que diz assim, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que que eles falaram isso? Por causa de um ato, de uma ação que Pedro e João tiveram aqui. E lá no versículo 8 diz que Então Pedro cheio do Espírito Santo. Pedro ele não falou tudo aquilo ali dos versículos 10, 11 e 12 por ele mesmo. Foi porque o Espírito Santo estava sobre ele e foi pelo poder do Espírito Santo. O que que eu quero falar com essa palavra hoje? As pessoas quando olham pra gente, quando veem as nossas atitudes, o nosso modo de falar, as nossas ações, quem elas reconhecem? Elas olham pra gente e vê o Cristo? Ou elas olham pra gente e vê simplesmente a gente mesmo? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Esse é o questionamento, é a reflexão que eu quero deixar aqui pra vocês. Qual tem sido as tuas ações? Qual tem sido as tuas atitudes? E é uma pergunta que eu faço pra mim mesmo também. Antes de eu lançar aqui no canal, pode ter certeza que o Espírito Santo fala comigo. Então é hora sim de eu repensar as minhas ações? É hora sim de eu repensar as minhas atitudes? É. Mas eu te convido a repensar também. Ah, Brica, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Pedro, por ele mesmo, não conseguiria falar aquilo que ele falou, mas pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que pede ajuda dele, ele ajuda. Então, peça ajuda do Espírito Santo, todos os dias. Não é só hoje, não foi só ontem, mas é todos os dias. Peça ajuda dele e você vai conseguir mudar as suas atitudes, mudar as suas ações, os seus pensamentos. Esse era um vídeo bem curtinho, muito rápido, que eu queria trazer aqui pra vocês. E é isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, um beijão e até o próximo vídeo.